3 formas de fidelizar o seu paciente Mas no final desse vídeo eu vou te dar, além das 3 formas, uma forma que é batata Com essa ele sempre volta Primeira, explique a ele o porquê Ele quer saber o porquê Por que ele está sentindo aquela dor? Ele vem de lá com o exame de imagem, com o laudo pronto e tal Sofrendo, tem o arnidisco, o nervo ciático, então ele quer saber o porquê Vai na sua coluna lá que você tem, no seu espaço e tal Vai e mostra pra ele, o seu problema está aqui Essa hérnia aqui está atingindo o saco dural, está estreitando o canal da medula óssea e tal Explique pra ele o porquê dessa dor, qual é a causa dessa dor Explique direitinho, ele gosta de saber, ele gosta de ouvir o porquê Por que será que eu estou sentindo essa dor? Por que será que eu estou com esse problema? Beleza? Ouça o seu paciente, tá? Você não é psicólogo, beleza? Aqui é o praxista Tudo bem Mas o paciente vem lá e quer conversar Ele vem às vezes com problema de família Ele quer falar alguma coisa que aborreceu Ou quer contar até coisas boas que aconteceu com ele Mas ele quer conversar Ouça ele com atenção Dê importância a ele Se importe com ele Se importe de verdade com ele Beleza? A terceira forma Não faça falsas promessas Mas também não tire a esperança do paciente Vou explicar porquê Olha, você vai analisar o caso dele Às vezes é um caso muito grave E você sabe que vai demorar um pouco para haver uma reação Para realizar o tratamento E que tenha um resultado satisfatório Beleza? Mas aí ele pergunta assim Eu vou ficar boa com quantas sessões? Eu vou ficar bom com quantas sessões? Tá certo? Cada organismo reage de uma maneira diferente Entendeu? Então, diga Se você acha que ele vai precisar de 15 sessões Comece fazendo 10 sessões Tá certo? É, ele tem um caso muito grave E ele quer ficar curado Não tire essa esperança dele Porque você vai estar trabalhando para isso Fazer tudo para que ele possa realmente ter um bom resultado E ficar curado Porém Depende muito do paciente Ele tem que obedecer aquilo que você indicar Ele tem que seguir as suas orientações Entendeu? Se ele fizer também Seguir todas as suas orientações O resultado vai ser muito mais rápido Ele vai ter um excelente resultado E essa para final Que é batata Fideliza mesmo Ele sempre volta E eu vou contar o porquê Antes eu vou falar Sobre Uma experiência Com 20 anos de profissão Tenho muita experiência Mas eu quero contar essa Só uma Então Uma paciente aqui Que se trata comigo já há 3 anos Quando ela tem algum problema Ela volta Aquela coisa toda Muito tempo Mas aí Ela mora distante Então encontrou Uma outra pessoa lá E disseram Ela vai lá em fulano Que é muito bom também E tal E tal Venha conhecer E tal Venha pra cá E ela chegou até Me comentar sobre isso Olha Não se importe Mas eu vou ficar lá Eu vou fazer lá de sério Que é muito bom Fulano é muito bom E tal Eu vou ficar por lá um tempo Tem algum problema Não Não tem nenhum problema Deixe também ele livre Tá Você não é dono do seu paciente Deixe ele livre Então Ela Foi lá Beleza E foi fazer a experiência lá Com esse outro profissional Esse outro crioplexista Foi lá Beleza Mas depois ela voltou Ela desistiu De ficar lá Mesmo sendo mais perto Da casa dela E voltou Pra continuar Se tratar comigo Beleza Quando Ela Termina o tratamento Mas ela sempre volta Por que volta? Tá Porque eu faço sempre Algo mais Sempre faça Algo mais Tá Eu sou crioplexista E maçoterapeuta Faço auriculoterapia E tenho outras especialidades Então eu faço algo mais Mesmo que você tenha cobrado Fez um pacote Com o seu paciente Mas tá sabendo Que ele tá precisando Desse algo mais Para ter o melhor resultado Faça E não precisa cobrar Mais nada pra ele Tá certo? Não cobre mais esse serviço Eu canso de fazer isso O cliente Fechou um pacote De De crioplexia E tal Mas eu sei que ele precisa Fazer uma auriculoterapia Eu faço E não Cobro nada mais A ele Por isso E também outra coisa Eu sempre após a crioplexia Eu faço uma massagem Uma massagem Nas costas E tal Por alguns minutos E isso faz com que o paciente Sempre volte Eu fidelizo ele Muitas vezes Quando termina O tratamento A exceção de crioplexia Tá? Ele volta Só pra fazer a massagem Aí claro que eu vou fazer A massagem Completa Com ele E vou cobrar o valor Por essa massagem Beleza? Então Então tá aí Essas são as dicas De acordo A minha experiência Tá bom? Pode servir para você Também Ah sim Claro Deixe seu like Curta Compartilhe Comente E salve esse vídeo Na sua playlist Pra você ver E rever O quanto Quiser Eu sou o Baruco Magno De crioplaxista E até o próximo vídeo